Música Francisco Miguel de Paula Conhecido pelo nome artístico e apelido carinhoso de Seu Escurinho do Acordeão Um menino de Viçosa, apaixonado por sua sanfona O sentava há mais de 50 anos de carreira musical e um coração gigante Quem conheceu Seu Escurinho não esquece de sua presença alegre, de suas histórias E de seu orgulho de ser tocador e conhecedor de música do forró ao bolero Começou tocando o cavaquinho e depois foi para a sanfona Nascido em Minas Gerais, nos contou em uma entrevista em 2019 Que tocava nas lavouras em uma época em que quase ninguém tinha rádio E o único acesso a música eram as festas Chegou ao Jardim Birapuera em 1963, quando o bairro ainda estava se formando Sempre muito elegante, com suas camisas impecáveis Se apresentou em diversos espaços culturais dentro e fora da cidade de São Paulo Em 2020, nos deixou por conta de uma pneumonia Perdemos um grande patrimônio cultural popular Um mestre que seguia a tradição de Luiz Gonzaga, de quem era exímio admirador Fica difícil encontrar as palavras para prestar essa singela homenagem Celebramos a vida de seu Escurinho do Acordeon Que chegou aos 83 anos de idade Como ele mesmo dizia, muito bem vividos Um grande exemplo de vitalidade, alegria e lucidez Viva o forró, viva a tradição Viva a cultura popular, negra e nordestina Viva ao seu Escurinho do Acordeon Se o senhor pudesse voltar no tempo e fazer coisas de novo O senhor faria tudo de novo ou você mudaria alguma coisa? Não, eu fazia tudo de novo, uma coisa Sempre trabalhando, sempre trabalhando E sempre repetindo todo mundo Todos, e tocando minhas safonas, e cantando por aí E fazendo igual eu fazia Andar na bicicleta, carregar na safona, nas costas No meio do mato, no carrinho, puxar na foto Eu fazia isso Mas põe a safona aqui nas costas Não dava na bicicleta e saíra, aí mina Não dava na bicicleta e saíra, aí na bicicleta e saíra, aí mina Põe a safona aqui nas costas